Se acaso pensar, por você não me arrependo Eu tô do cabaré, hoje eu não arrependo pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulher ainda é de primeira Ei, viva até segunda-feira Ei, na quarta-feira, hein, garçom O cara tá na quarta-feira no boteco Ô, João Neto e Frederico Não é assalariado, não Você é assalariado, quarta-feira você é no boteco, rapaz Tá vendo? Olha lá E vai conversando, tá bem me ouvindo A mãe conversa de boteco é o trem, vai vão no mundo, né? Quarta-feira, o cabra assalariado Sentado no boteco Lá no bar do MacGyver E ainda chama bar do MacGyver Meu pai amado Ei, Fred Olha lá Bora trabalhar, meu filho Tô aqui batendo um papo Pra tentar entender essa história um pouco melhor Quarta-feira Tudo tranquilo Depois do meio-dia Depois do almoço Quando de repente aqui na Vila Redenção Um movimento um pouco diferente começa a acontecer O bar do MacGyver Já bastante conhecido aqui na região Tem visita ilustre De cantores famosos que passaram praticamente a tarde aqui MacGyver, como que foi essa história? Uai Começou ali por volta de duas horas Eles chegaram do nada E pediram uma cerveja Trouxeram uma viola E começaram a cantar Do nada? Do nada Agora, o MacGyver Estava conversando comigo Dizendo um detalhe Que é importante Quando eu cheguei Você falou assim Rapaz, esse povo é doido Nem avisa É, eu acho eles Meio maluco mesmo Eles chegam aqui de surpresa Porque você já teve Você já teve aqui a visita De Gustavo Lima Um dia à noite Que fechou aqui a rua Agora Outros cantores Já teve DVD Que foi gravado aqui Clipe que foi gravado aqui Verdade Aconteceu tudo isso mesmo Luca e Biel Estiveram aqui no aniversário Do bar Do bar do MacGyver No dia 16 Eles gravaram Um conteúdo aí Pro DVD deles Fizeram o maior piseiro aí Agora me conta uma coisa MacGyver Você estava me falando Que agora No mês de fevereiro Você completa Trinta e quantos anos aqui? Trinta e três anos Aqui na Vila Redenção Trabalhando aqui No bar do MacGyver Agora MacGyver Me conta um detalhe Por que esses caras Escolhem o teu bar? Por que você tem esse imã Para os artistas famosos? Eu acho que artista Gosta de artista Não sei Não tem como explicar isso não Aconteceu e ficou Rapaz Agora me conta um detalhe O teu bar É um bar O MacGyver Dá uma visitada ali dentro aqui Hoje está mais tranquilo Agora à noite Mas o teu bar É aquele bar tradicional Que o pessoal Carinhosamente chama De copo sujo É um bar raiz É um bar raiz É um bar tradicional Simples Não tem muito Muito acessórios Assim Digamos Não é um bar gourmetizado Mas enfim É um bar Que Tem cerveja gelada Que é o principal Tem um frango frito É tudo feito na hora E é um bar simples O ambiente aqui É aquele ambiente gostoso A gente percebe Que você senta nas mesas Aqui para conversar com o cliente Sim Eu sento nas cadeiras É Aí Ele deu em mim agora Eu falei que o homem Senta nas mesas Ele foi Senta nas cadeiras Artista O homem é artista Ó O Maicon Paranho está mostrando aí Vamos comigo aqui Vamos aqui comigo Magai Para mostrar O Maicon está mostrando aí Ó Ó Ó Ó Ó Branquinho Vem para cá para você perceber Ó Olha aqui ó Aqui é aquela música irmão Presta atenção Ó Vai na estufa Cadê? Música sertaneja Tem a estufa Aqui ó As coxinhas já acabaram Essa aqui acabou Tem a cadernetinha ali Com os papelzinhos Para anotar as cachaças Tem o som E aí Vem cá para você ver Aqui fica a cozinha Onde o Magai Prepara tudo E essa aqui É aquela sinuca famosa Que o Gustavo Lima Veio jogar aqui E os meninos hoje João Neto e Frederico Eles estiveram aqui E aí O que que acontece Eles até gravaram vídeos Nas redes sociais Explicando que hoje a tarde Estavam de boa em Goiânia Com outros cantores E vieram parar aqui No bar do Magai Agora a tarde Então assim O bar já ficou famoso Já ficou conhecido Virou ponto turístico Aqui em Goiânia E na Vila Redenção O Magai Está preparando ali Um franguinho frito Para nós E aí Ô Eduardo Vem cá Eduardo Eduardo Presta atenção Deixa eu ver aí Me dá aqui Para eu mostrar aqui Olha aí Olha aí Olha aí Que o Magai está preparando Que iguaria menino Isso é coisa de primeira Nossa Traz uma coxa dessa Para mim Pelo amor de Deus Eita Só aqui Meu amigo Só aqui no bar do Magai Boa Valeu Fred Silveira Está lá Tchau Manda um abraço Você ir para o Magai E aí Pai não gosta Hein E aí Dudu Vamos marcar Dois de lá Dudu Bora lá Ei Trembão Tchau Tchau Tchau